Música Vou fazer uma historinha É... Tá muito difícil hoje em dia A gente ir a casamento Ah, quando tá casando mais, né? Ninguém tá casando mais Tomou-se junto e acabou Estou de bobeira na minha casa Um amigo meu, Ramiro Lá de Goiânia, fala Quedinho, vou casar Falei, vai se fuder Mas quer casar, casa Ninguém me avisou, não vou avisar Casa É bom com sua porra Ele falou, pois é Mas tem a festa Falei, aí tu me fode Porque a festa de casamento Dá um problema pra gente Que dá a ver com a história O noivo se fuder, a noiva se fuder Tá tudo bem Agora quando ele avisou pra gente Se você for padrinho Você tomou no cu O presente seu é mais caro Tem que ensaiar com sua porra Comprar roupa diferente E aí eu falei, bom Não sou padrinho Quando chegar perto do casamento Eu vejo Na semana do casamento Que foi a semana passada Ele falou, queridinho Meu casamento Eu falei Eita porra Tem que ver eterno É eterno Ele falou Fala com a noiva Porque o noivo nunca sabe Ele falou Ah não É de boa De boa teu cu Chega lá de calçadinho Você vê Calçadinhos Não dá Aí ele falou Fala com a noiva A noiva falou Olha Mulher é longuete Aí eu já não entendi Pra minha mulher Falei, ó Vê o que é isso aí Ela falou Se é longuete Fudeu Tem que comprar vestido E aí Que fode tudo Eu tenho nada a ver com a história Vou eu com a minha mulher Pra ela comprar um longuete Ela começa a provar os longuetes E eu sentado esperando Porque a mulher Quer que dê opinião Como se resolvesse a opinião Ela tá pouco se fudendo Com a tua opinião Ela bota o vestido E aí O cara fala Tá top Ela Teu cu Vou trocar Isso aqui Que fenda boa O cara falou Porra Mas vem ali, né Ela Não vou usar Outro A minha mulher Provou 50 vestidos E eu tô aqui, ó E eu vou usar o que? Eu tenho o meu terno E eu tô vendo o vestido dela Aí Provou o vestido Que só uma porra Comprou um Minha mulher pequenininha Ela achou um Graças a Deus Só que já era uns 5 da tarde Eu ia viajar no outro dia Aí eu falei Bom O que eu vou fazer? Vou passar numa loja Comprar uma camisa de botão Um suspensório Um chapéu E eu vou de pick blinders É isso Que eu vou fazer Eu tô lá em cima O homem tá aqui, ó Jogo rápido, pai Ela comou o vestido Comou o vestido Foi porra Tudo bem Pick blinders Vou de tênis Tênisão Que limpa um tênis branco Calço social eu já tinha Pick blinders Top Chegamos lá Fizemos um monte de show Vamos ver o casamento Quando chegou perto Do casamento Ela resolveu Provar o vestido E colocar o salto E aí eu vi Que não tinha bainha Aí eu falei E a bainha? Ela falou Vamos arranjar a algum lugar Pra fazer a bainha Aí foi uma costureira O vestido custou 200 reais Pra fazer a bainha Era 100 Falei Não vou pagar Não vou pagar A bainha É a metade Da volta do vestido Aí eu falei Moça É só cortar Ela falou Ah é? Corta você então Você não é o fodão A gente tem que mostrar Da valor As pessoas Que fazem uns trabalhos Que a gente não dá moral Um cara foi montar Minha mesa lá em casa Eu comprei a mesa A mesa pica Comprei a mesa Ele falou Pra montar quanto é? Ele falou 120 Falei A mesa foi 200 Ele falou Se quiser Monta você Eu montei a mesa Com três pernas Sobrou uma porra Se der alguma merda Eu boto a outra Mas eu montei Fomos pro casamento O casamento Sempre é assim Casamento Faz formatura Sempre é a mesma coisa Na igreja Todo mundo feliz Todo mundo bonitão As pessoas falam Oi, tudo bem? Como vai? Muito boa noite Como vai? Tudo bem? A noiva vai estar maravilhosa O noivo está bem Que coisa boa Quem é aquele ali? O pai do novo? O cara Pô, o cara é legal Esse é o começo do casamento Saiu da igreja Todo mundo sentadinho aqui Cervejinha Quer mais? Não, obrigado Prefiro não beber mais Jantamos Jantamos Tiramos foto Com os noivos Tiramos fotos Com os noivos E deu meia noite É aí Que a ladeira Começa a descer E eu sou o cara Que puxa o bonde Para dar merda Eu estava de suspensório Eu falei com certeza Ele falou Sem prata Eu tomo O dinheiro Que eu economizei Da bainha Que eu cortei É um bom investimento Duas nozinhas Eu falei para a banda Irmão Bota uma música Bota uma música melhor E o cara começou Olha a brincadeira Da turma Da turma Os veios Da senhora Oi E eu já estava aqui Quem vai Começou a juntar A galera Chegou Aí Dá aquele Apagão Sem lembra de nada E no outro dia Eu acordei feliz Sem ressaca E eu falei Eu acho que eu me diverti bastante Deixa eu ver Os stories dos outros Meus amigos A brincadeira A dança Da cordinha Eu tirei meu cinto E dei para a minha mulher Que ficou segurando o cinto E as pessoas passando Embaixo do cinto E os veios assim E eu sem camisa Olha É que eu não vou tirar Camisa aqui Mas eu estou Uma delícia cremosa De chocolate Eu estou A veia Estava aqui Se pegando E me olhando Eu fiquei com vergonha Eu falei Tem uma veia ali Olhando para mim Minha mulher falou Deixa ela ver o que é bom Então toma Filha da puta Então é isso mesmo Dançamos que sua porra O pai do noivo Parecia o Einstein Ele falou assim Eu acho que era melhor Vocês colocarem a camisa Eu falei Olha aqui Einstein Relatividade é o caralho Deixa a gente suar Essa porra aqui Porque eu me esforcei Que sua porra vai para a festa Então agora eu vou beber Que sua porra Bebi que sua porra Caralho Aí três horas Alguém falou para a gente ir embora Eu não me lembro Pediu Uber Eu não sei se pediu Uber Como eu fui Aí fomos para a after Chegou na after Canta também Aí rolou um karaokê Porra no karaokê eu amasso Não O karaokê não tem para ninguém não E eu não faço a primeira voz Eu só faço Não faço a segunda voz Eu só faço a primeira E eu não faço Para vocês terem uma ideia Eu canto perla Lembra? Por que vocês estão rindo? Eu não entrego Deu um molinho para caramba Tremendo vacilão Olha o tom Que eu entrego Aqui em cima Ninguém cantava Deixa eu cantar com você Eu faço a segunda voz Acabamos com a festa No outro dia Quando você bebe E você se programa para beber Que é assim Você se programa para beber Você acorda feliz E sem ressaca Aí estava eu e o Nil Agra Estava judeu O Nil Agra e o Marcelo Duque O Duque mole Bebeu mas Foi Eu nem lembro de você na festa O Nil Ela segurou um pouquinho O Nil falou Vamos tirar a camisa ali Ele falou Vamos Quando ele viu as velhas Ele falou Quedinho Acho que não é boa não tirar não Tem um monte de velhinha ali Falei Nil Vamos amassar a festa No outro dia A gente foi voltar Falei no mesmo voo Deu o Nil E o Nil Quando eu cheguei Tomando uma cervejinha Para tirar aquela ressaca Está para curar O Nil falou Quedinho Tu não se segura não Falei não Comigo ou é tudo Ou é nada Ou rasgo o cu Ou torapica Não tenho Quatro e cinco anos Não Eu não estou para brincadeira Meus amigos Chega um momento Da sua vida Que você pensa assim Hoje eu vou beber E vou arregaçar Se eu não vou arregaçar Eu nem vou Prefiro não ir E aí o Ramiro Que é o dono da festa O Ramiro e a Maria Que foram os noivos Me ligaram Quedinho Que legal Todo mundo se divertiu muito No casamento Disseram Tinha um negão lá Que parecia O Tales Roberto Que ele botou para foder E aí eu fiquei puto E é Eu fico puto com vocês também Que eu conto uma história Do caralho aqui E o mais engraçado é Parecia com o Tales Roberto O cantor gospel Porra Se o Tales Roberto Bebesse metade Do que eu bebo Ele estava Escomungado Caralho Eu falei É sério Só que lembraram Foi isso Foi Que você parecia Com o Tales Roberto O Tales Roberto Se perdeu Que estava bebaço Sem camisa Então Meus amigos Estão assistindo Esse vídeo aqui Se algum dia Me verem bebo Em algum local Não é o Quedinho Que está não É o Tales Roberto Fala dele Fala dele Não é o Quedinho Não é o Quedinho Não é o Quedinho